Bom dia galera, hoje indo para a praia de Itapera. Bom luxo galera, vamos para a praia de Itapera. Passeiro Bereca. Isso aqui é o hotel que a gente está, muito top. O pranço está queimando doido, né? Não tem, moro inteiro. 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 Agora eu acho que virando aqui é só para chegar na beira do rio mesmo. Não tem, moro inteiro. 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 Moro inteiro. E aí, moro inteiro. E aí, moro inteiro. Eu vou sair na beira do rio mesmo. Eu vou sair na beira do rio. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri muito top aqui galera quem quer sossego aqui é aqui mesmo sossego é aqui mesmo se inscreva no canal